Olha aí fiel corintiana, olha só que o Corinthians já tem um acordo verbal, um acordo encaminhado e está perto aí de ser anunciado novo reforço corintiano, fiel, acompanha comigo quem o Corinthians está contratando para ajudar na próxima temporada, acompanha comigo, mas antes deixa o like para fortalecer o canal, se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva, canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão e bora para o vídeo fiel corintiana, é fiel corintiana, o Corinthians aí está se movimentando no Mercadão da Bola após o acordo com o Hugo do Goiás e também com o acordo com o Ranieri, o Corinthians conseguiu aí mais uma contratação ou pelo menos está com um acordo bastante encaminhado com o zagueiro Adriano Martins do Novo Horizontino, o jogador aí de 26 anos, primeiro ele foi oferecido ao Corinthians, aí o Cifute junto com a comissão técnica do Mano Menezes deram um aval para a contratação do jogador e já tem um acordo verbal entre o Corinthians e o zagueiro Novo Horizontino pela contratação do Adriano Martins aí de 26 anos, é um reforço para a zaga corintiana, não é aquele nome badalado né, que a torcida gostaria, o Adriano Martins é pouco conhecido, é né, nessa temporada que ele jogou 47 jogos né, no Novo Horizontino né, estava disputando a série B e conseguiu aí jogar 47 jogos nessa temporada, o Corinthians contratou aí né, é um jogador aí do Novo Horizontino, o que tá acontecendo rapaziada? É que na internet torcedores estão pegando no pé do Augusto Melo também por causa dessa contratação, pois o diretor do Augusto Melo disse que ia acabar a farra do Palmeiras, do Flamengo né, tudo mais, e o Corinthians contratou um jogador de segunda divisão, o fato é que a gente não conhece o jogador, tem que esperar para saber se valeu a pena a contratação ou não, mas aí tá sendo muito comentado aí nas redes sociais que Corinthians sonha com tal jogador e fecha a contratação de um jogador de série B, mas eu gostaria de ouvir de vocês torcida corintiana, qual a sua opinião sobre isso aí, valeu a pena, é, Adriano Martins é uma boa aí para a zaga do Corinthians, Corinthians que precisa zagueiros, deixa a opinião de vocês, deixa a opinião de vocês aí também sobre essa contratação de um time de série B, se isso afeta ou não, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreva, até o próximo, Deus abençoe cada um, tamo junto e vai Corinthians!